Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bookster E hoje, em parceria com o Submarino, vim fazer uma resenha pra vocês de um livro que acabei de ler Agora pro mês passado, do Bookster pelo Mundo, que é o clube de livros virtual Que eu lancei no comecinho desse ano E tô aqui então, faz um tempo que eu não faço mais resenha com vocês Mas esse livro marcou bastante E eu acho que no momento que a gente tá vivendo é bem importante a gente falar sobre ele E eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês O livro, eu não tô com ele fisicamente, porque como eu vim aqui pra Angorgen, eu consegui trazer todos os livros E eu tava com o PDF que a editora tinha me ligado do livro, então eu li pelo PDF mesmo Mas eu vou deixar aqui a capinha pra quem quiser ver É uma capa bem bonita, o livro é da Todavia E já é o segundo livro da autora que foi publicado no Brasil Pra quem não conhece, a Rampel é uma autora sul-coreana E ela ganhou muita visibilidade depois que ela ganhou um prêmio com o A Vegetariana É um livro dela que marcou bastante E muita gente eu sei que já leu aqui no Brasil e gostou E eu ainda não li Comecei a ler, então o meu primeiro livro da autora foi o Atos Humanos Que é o que a gente vai falar hoje E foi um livro assim que mostra uma autora, uma escrita muito potente, muito impactante E também pelo tema que vai tratar A gente vai encontrar como contexto histórico nesse livro O Massacre de Gwangju Que é uma das cidades da Coreia do Sul mais conhecidas, maiores E que aconteceu no dia 18 de maio de 1980 Teve uma manifestação dos estudantes contra o governo autoritário da época Então era uma busca pela democracia, era uma movimentação pela democracia E em resposta a essa manifestação o governo fez um massacre realmente Dos jovens, dos estudantes Então centenas de estudantes morreram, os números variam Mas tem gente que fala aqui de 200 a 2 mil pessoas E os relatos das mortes trágicas e brutais que esses estudantes sofreram Até foi algo tão impactante na vida da Coreia do Sul Que isso gerou na época manifestações no país inteiro Em apoio a esses estudantes contra essa repressão totalmente agressiva, violenta Que o governo fez Que é uma coisa muito interessante da gente também prestar atenção nesse livro Que ele vai trazer esse contexto histórico dos mortos Pelo Massacre de Gwangju Por meio de diversas vozes Então é um livro que até no começo Fica um pouquinho difícil a gente entender realmente quem é quem Então por isso foi muito bom ter participado e ter feito um conteúdo no Booksy pelo Mundo Porque a gente conseguiu trazer uma professora especializada em literatura coreana Que conseguiu analisar com a gente cada capítulo Mas mesmo que você não entenda exatamente quem é quem está falando naquele capítulo É legal a gente perceber que a gente vai ter em alguns momentos A voz de pessoas mortas falando Então como se a gente tivesse vindo a perspectiva de quem morreu e de quem está naquele local E ao mesmo tempo a voz de pessoas que sobreviveram ou que tiveram famílias, parentes, vitimados naquele dia E que estão tentando de alguma forma passar, lidar com o luto Ou lidar com aquele momento que nos é contado assim com detalhes bem, bem tristes e chocantes Como foi a perda dessas pessoas Como que foi descobrir, de que forma, tentando escapar do governo Então é bem interessante essa perspectiva que a autora mostra pra gente dos dois lados Ela consegue dar voz às pessoas que faleceram, aos estudantes Mas ao mesmo tempo também mostra a consequência que ficaram E uma outra coisa que a gente conversou bastante também Qual era o propósito do livro que a autora queria trazer Por que ela escreveu esse livro E a professora, a sul-coreana, eu acho que faz muito sentido Ela falou muito de um luto simbólico Como se esse livro quisesse dar o tempo que as pessoas precisavam Pra digerir todo esse acontecimento Porque o incidente, por si só, não deu esse tempo Foi uma coisa muito brutal, muito rápida Eles não conseguiam encontrar os corpos pra enterrar Porque eles desapareciam Então é como se fosse uma resposta da sociedade A esse absurdo que cometeu E pra isso tá registrado, sabe? Pra as pessoas dizerem Não, realmente isso aconteceu A gente precisa superar isso de alguma forma Sempre lembrando do que Não é nem superar, é de gerir de alguma forma Sempre lembrando o que aconteceu Pra que isso não se repita Mas é uma Esse 18 de maio é uma data muito simbólica pro país E até hoje, porque na época aconteceu Quem era a favor do governo Defendia que nessa manifestação Tinham norte-coreanos infiltrados Então comunistas que estavam tentando Se rebelar contra o governo Então ainda tem até hoje Pessoas do grupo conservador Que acreditam ainda que eram esses manifestantes conservadores Na verdade não conservadores Comunistas da Coreia do Norte Que estavam lá no meio dessa manifestação Então essa era a desculpa Na verdade a gente matou só os norte-coreanos E não matamos os comunistas E não matamos os estudantes mesmo sul-coreanos E além da leitura do livro Pra gente entender um pouco mais o contexto histórico Tem uma outra dica muito boa Que vários dos assinantes do Bookster Pelo Mundo A conferiram Que foi assistir um filme chamado A Taxi Driver Não é um filme sul-coreano mesmo Que vai trazer a história de pessoas Que viveram nesse momento Então vai conseguir trazer com imagens Um pouquinho do que aconteceu No Massacre de Guanju Então acho que eles se complementam Esses dois conteúdos Mas acho que o livro a gente consegue Encrever muito mais de cabeça Nos personagens Realmente tem muito de fluxo de consciência Dos pensamentos dos personagens Então a gente consegue realmente Se transportar para aquele momento E para a dor e sentir a dor Das vítimas e das famílias É um livro bem dolorido Já deixo aí de antemão Tem detalhes bem gráficos Assim das mortes E dos corpos humanos Dos ferimentos Então pra quem não gostar E só não tiver não muito pra ler Não recomendo ele agora Mas com certeza é um livro importantíssimo Pra gente conhecer um outro tipo Uma outra cultura E uma outra literatura Que a gente não está acostumado Conhecer um caso Marcante Da história oriental Que acaba às vezes Não sendo conhecido por nós Ou muito pouco conhecido E lembrando que você consegue Encontrar e comprar esse livro No meu hot site Do Silmarino Vou deixar o link aqui embaixo E você comprar por esse link Você ajuda aqui a página Sem gastar nada a mais por isso E também lembrando Que o Silmarino Está comemorando o aniversário Então com vários, vários descontos Inclusive com dezenas Centenas de livros Com até 60% de desconto Vários títulos lá Então corre pra ver Também clica no link Pra dar uma conferida Nas promoções É isso Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você já leu Ou quer ler esse livro Espero vocês no próximo Tchau Tchau